Eu vejo acender outra vez a minha chama Pra que se esconder, você deve saber O quanto me ama E descansa para guardar a nossa saudade Que o lugar vou te encontrar de novo Fazer sinal de novo Pra você me ver O quanto hoje eu vou te conhecer Não quis acreditar na sua vida E nem de mais em nosso ouvir Pra não me enganar Eu me arrumo, eu me vejo, eu me ajeito Me derrago, eu me escrevo E escrevo que eu me olho Pra você... Por que você não pode atacar Quem passou a sua luz De volta e volta E foi atrás de mim na barba Eu te procurando pela barba Nós queremos a viagem E quando você me vê Eu vejo acender Outra vez a minha chama E então Pra que se esconder Você deve deixar ver O quanto me ama E quando eu te conheço Não quis acreditar Assume não E nem de mais em nosso ouvir Pra não me enganar Eu me arrumo, eu me vejo, eu me enjeito Eu me engano, eu me engano Eu me engano, eu me engano Eu me engano, eu me engano Espelho que eu me olho Pra você viver Por que? Por que você não pode atacar A cara fica descimação A sua luz De volta e volta E foi atrás de mim na barba E foi atrás de mim na barba Eu me engano, eu me engano Eu me engano Nós perdemos a viagem E quando você me vê E foi atrás de mim na barba Eu te procurando pela barba Nós perdemos a viagem E quando você me vê E eu vejo acender Outra vez Eu te acender E então Pra que eu te esconder Você deve ser O quanto me ama O quanto me ama O quanto me ama Foi atrás de mimいや